Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a CPI da Covid, as diretrizes para o orçamento de 2022, articulações políticas para as eleições do próximo ano. Eu converso com o Isalci Lucas, que é senador pelo PSDB do Distrito Federal e líder do partido no Senado. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Bem, senador, o senhor estava cuidando da questão do orçamento no Senado. Vamos começar a falar sobre o orçamento, as diretrizes para o ano que vem. Tem essa discussão, o presidente Bolsonaro hoje reafirmou que vai vetar. Junto com isso, ele anunciou uma reforma ministerial. E aí, como é que fica a negociação? Como é que o senhor vê o ambiente político no Congresso? Olha, Denise, primeiro, a LDO, o calendário da LDO, foi muito em cima da hora. Quer dizer, o relatório preliminar, praticamente, os deputados e senadores não conheciam. Já na votação do preliminar, nós votamos na segunda-feira, tinha que estar 48 horas para as emendas. Foram 2.100 emendas que chegaram na terça-noite, para na segunda-feira votar. Então, praticamente, se votou o relatório sem dar oportunidade de conhecer, de fato, os anexos e também o texto principal. Eu, particularmente, votei contra, exatamente porque não deu tempo de fazer uma análise da LDO. Então, mas tendo o veto, o senhor acha que o Congresso mantém, rediscute o valor do fundão? Como é que vai ser a definição mesmo do orçamento do próximo ano? Eu acho muito difícil, viu, o presidente vetando, acho muito difícil derrubar o veto. Porque, de fato, é da forma como foi votado, né, quer dizer, não houve nem destaque, não houve possibilidade de votar o fundão separado, né. Então, acabou que a maioria teve que votar para não ficar sem LDO. Mas, de fato, se fosse destacado, dificilmente passaria. Agora, senador, em relação a essa reforma ministerial, uma mini-reforma antecipada pelo presidente, a gente vê uma participação provável do Centrão, com mais presença no Ministério, criação do Ministério focado no trabalho, mas seria mais para caber um Onyx Lorenzoni. O senhor acha que o governo se fortalece no Congresso? Eu acho que ele vai ter, evidentemente, um apoio maior dos parlamentares, né, que compõem o Centrão. Mas, lembrando, né, que o governo passado teve muito prejuízo, né, teve o impeachment, exatamente porque também estava sendo apoiado pelo Centrão. Então, tem que ter muito cuidado aí nas relações, com relação a essa questão de apoio no Congresso. O risco é muito alto, mas, evidentemente, que o Centrão vai tomar, já tomou conta, grande parte já dos ministérios, mas vai avançar ainda mais, né, para dar o apoio ao presidente aí no Congresso. Em relação à CPI da Covid, a gente falando em ambiente político, nós estamos agora no recesso parlamentar, o senhor tem tido uma participação ativa aí na CPI. O senhor acha que pode ter desdobramentos políticos, além de questões práticas relacionadas à gestão da pandemia? Eu acho que sim, viu, Denise? Porque, na prática, ainda não se direcionou também para os estados e municípios, principalmente para os estados, onde houve, de fato, desvio de recurso. Basta ver o modus operandi no Distrito Federal, foi o mesmo do Ministério da Saúde, né, compõem a mesma forma, as mesmas empresas. Então, se a gente entrar um pouquinho nos estados, e nós já aprovamos requerimentos para isso, eu acho que a gente vai avançar muito. Vai ter que dividir agora, estão sendo divididos os trabalhos em sete comissões, e eu espero que uma delas contemple realmente a aplicação dos recursos nos estados, que há indícios fortes, né, inclusive nove estados já foram aprovados os requerimentos, exatamente onde teve a operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Eu acho que agora, com a prorrogação de mais 90 dias, né, e agora o recesso também, com a possibilidade de trabalhar os documentos, foram muitos documentos que chegaram à CPI, eu acho que dá para fazer realmente um bom trabalho nesses 90 dias agora. É, mesmo que a CPI não possa agir diretamente sobre os governadores, sobre os estados, tem as informações da Polícia Federal, hoje mesmo nós tivemos uma operação aqui em Guarulhos, o senhor citou o Distrito Federal, tem as investigações no Rio, no Amazonas, então em algum momento pode haver um encontro dessas informações, né? Com certeza, né, os documentos já chegaram, os governadores não irão, não vão comparecer à CPI, acho que perderam a oportunidade de esclarecer realmente, né, quem não deve não teme, se não for, é porque deve estar preocupado com alguma coisa, mas nós vamos convocar secretários, como já foi aprovado inclusive do Distrito Federal, né, o secretário e também toda a equipe da saúde. Com certeza, não é, com a documentação que nós temos já na CPI, nós temos motivos de sobra aí para realmente apurar todos esses desvios que ocorreram nos estados. Agora, em relação ao governo federal, em particular ao Ministério da Saúde, o senhor acha que dá para avançar mais com as investigações? Não tenho dúvida, vai avançar muito na área federal e também na área estadual. Na área federal, não é, agora cada vez a gente, muita coisa não foi executada, evidentemente, mas estava tudo pronto, não é, se não houve, se não tivesse iniciado a CPI, evidente que essas transações que estavam sendo trabalhadas teriam sido executadas, executadas, não foram executadas exatamente em função da CPI. É, a argumentação é exatamente essa, que essas operações não tiveram uma conclusão, as compras não foram feitas, mas houve uma investigação que serviu de alerta antes da conclusão, não é? É, inclusive contratos assinados, né, chegaram a assinar o contrato, chegaram a mandar documento para receber antecipado, não é, depois agora mais uma manobra de compra da vacina, não é, inclusive que já tinha contrato com o Butantan, não é, pelo triplo do preço, quer dizer, uma coisa absurda que estava acontecendo. Ainda bem que com a instalação da CPI, essas operações foram canceladas, ou pelo menos adiadas, vamos dizer assim, não é? Agora, senador, vamos falar um pouquinho do clima para as eleições do ano que vem. Se fala nessa polarização toda entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, agora se tenta formar uma terceira via, e nós temos o seu partido com disputas internas muito fortes. O senhor acha que essa divisão, que a realização das prévias no PSDB, por exemplo, pode dividir o partido ou unir em torno de uma candidatura? Eu acho que as prévias é um avanço, nós tínhamos já tradição em São Paulo, agora começamos no Brasil, é uma boa oportunidade para os militantes e também aqueles que não são filiados conhecerem um pouco mais as propostas do partido, é o que está sendo discutido. Então, eu vejo assim, se todo partido tivesse, como nós temos, quatro candidatos, seria muito bom. Mas eu acho que o PSDB tem uma avenida toda aí pela frente na disputa presidencial. Eu acho que tem uma rejeição muito forte, tanto da esquerda quanto da direita. Então, há uma possibilidade de uma candidatura de centro. Agora, o seu partido não teve um bom desempenho nas últimas eleições, em 2018. O senhor acha que o PSDB amadureceu no sentido de buscar um espaço nessa polarização política? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Houve, de fato, uma expectativa de uma grande mudança do novo, e o novo veio e demonstrou que não basta ser novo. Você tem que ter experiência, tem que ter planejamento, tem que ter uma boa gestão. E acho que nós perdemos muito com a derrota de Geraldo Alckmin. Acho que nós poderíamos ter avançado muito. E eu acho que agora, nessas próximas eleições, o eleitor não irá apenas pela novidade. Acho que ele vai querer exigir mais a sua demonstração de competência, de capacidade de realização. E o PSDB tem, realmente, grandes propostas. Se basta ver o que está acontecendo em termos da economia, a economia de São Paulo teve uma boa gestão. Temos também aí o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, um destaque importante. Sem levar em consideração também o senador Tasso, que também tem uma grande experiência, fez uma grande mudança do Ceará. E o Arthur Vigílio, do Amazonas. Então, a gente tem quatro bons candidatos. Em novembro, nós vamos escolher, então, aquele que possa representar bem o PSDB na terceira via. O senador, rapidamente, quanto à acusação do presidente Bolsonaro de que a CPI seria um palanque contrário a ele. Não, não é. A CPI tem o objetivo de dar transparência, apurar as irregularidades. Então, eu sei que pode acontecer também com os estados. Eu não tenho nenhuma dúvida que houve desvio de recurso nos estados e em alguns municípios, mas não podemos fechar os olhos também para a União. Basta ver o que está acontecendo. Você vê que havia, de fato, um planejamento e quase que uma execução, porque chegou a assinar o contrato, de desvios de recurso. É, o orçamento é três vezes maior do que o Instituto Butantan vem operando. Senador, já fechamos o nosso tempo aqui. Eu conversei com o senador Izalci Lucas, que é do PSDB, do Distrito Federal e líder do partido. Senador, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês. Boa noite.